Nós temos que parar pra pensar, ó, que a baguncinha, que a baguncinha não vai ser só GTA, entendeu? E o homem já falou, o homem já falou que não é só GTA. Já sabemos o que você quer. Fazou, o chefinho já falou, chat, tá louco? Ele falou em live, ele é burro. Eu acho que a grota tá mais rapada que os laranjas. Caralho, gente, hein? Grota é forte. É que eu nem sei. Olha aqui, mano, olha isso aqui, véi. Moleque, o Gabi reagindo isso aqui hoje? Gabi reagindo isso aqui hoje? Gente, hein? Grota é forte. É que eu nem sei. Olha aqui, mano, olha isso aqui, véi. Eu nem sei se laranja ainda é facção, tá ligado? Olha aqui. Ah, nunca mais. Turquia? Qual que é mais forte, grota ou Turquia? Opinião sincera, opinião sincera. Caralho, cuzão.